A Ingrid usou, é boa. Ela é excelente, ela é macia, ela elétrica, você dá duas pedaladas e vai sozinha. E é o app da Uber? É um app, é próprio. É o app dela, mas serve o app da Uber. Não, você tem que baixar a Jump. Aqui na Itália você tem que baixar um outro aplicativo, eu não sei em outros países, mas é maravilhoso. E para deixar, deixa em qualquer lugar? Em qualquer lugar, sim. É, com noção, né? Mas pode ser em qualquer lugar, pode ser nas calçadas, assim, em qualquer lugar. Ó, tem lugar para celular, olha que bacana, elétrica, faz menos esforço, baixa o app da Jump e aí usa a bicicleta que a Ingrid falou que é legal, bacana. Ela está mostrando aqui o aplicativo da Jump. Jump, aí tem todas as bicicletas, você consegue ver onde as bicicletas estão. Aí você quiser destravar a bicicleta, é só abrir aqui, ler esse código. Isso, aí é igual do patinete na São Paulo. Exatamente. E aí, já era. E aí, só era. E o preço? Mais ou menos? Outro dia eu andei, quer ver? Vou mostrar para você. Aqui, eu andei nove minutos, deu dois euros e três. Eu andei bastante, porque ele é elétrico, então é bastante. E aí, eu andei. E aí, eu andei. E aí, eu andei. E aí, eu andei. Obrigado.